Peço desculpa. E está ali tudo como uma família, aquecida pela umbro europeia e pela abstração do tempo. Nesses momentos prefiro não entrar. Dirijo-me então à velha estação de caminhos de ferro, agora desativada, mas de onde no passado partiam, segundo dizem, muitos vagões carregados com centenas ou milhares de pessoas de noite, para serem abatidas sumariamente no meio dos campos, num país distante. Não sei se isto corresponde à verdade, mas encontrei uma vez um bilhete escrito em polaco, onde depois decifrado, uma senhora se despedia de todos os seus, como se estivesse ciente de que seguia para um destino sem nome, nem retorno. Porém, ainda hoje é melhor não falar deste tema aos habitantes locais. A estação tem uma torre com umas escadas e um velho relógio parado enorme. Marca 5 e 20, sem que se saiba se é do dia, se da noite. Às vezes a filha do patrão da taberna aparece ali só para mim, a altas horas, como se fizesse anos, toda aos folhos destobrando-se, desde o alto das escadas até aos velhos carris. Impressiona, porque a brancura da cena contrasta muito com a escuridão da noite e os tons manchados da abandonada gara, coberta por sucessivas próstras derivadas da combustão dos antigos comboios a carvão. Aliás, esse cheiro intenso de madeiras carbonizadas ainda impregna o ambiente, mas ao menos ali não há o fumo do tabaco, rasca dos ambientes da taberna, nem o anjoativo incenso da capela. Começo então a subir as escadas, deixando pegadas escuras no manto branco, como se subisse por um enorme bolo de claras em castelo. Perguntei uma vez em russo à rapariga por que os ousei a descoberto e respondeu-me Está congelado. É uma mama congelada. Preferia então mudar de assunto e tentar saber por que se vestia de forma tão apolenta. Sou uma tipa neobarroca, não vês? Mas já foi gótica. Já andei por aí perto. De preto é conforme. E acrescentou. Vá lá, despacha-te. Que voar daqui até casa ainda me leva algum tempo. E o meu pai anda sempre a espiar-me, com o cano bem erguido da carabina, com o que caço aos fiados. Tenho de chegar antes do último cliente sair. Diante de mim próprio, disse, não há como ter regras claras para todas as coisas. Uma pessoa orienta-se. Mas, sinceramente, se não fosse ter apenas descrito as 500 páginas de uma monografia antropológica, que será o meu doutoramento, quando estiver pronto daqui a mais de uns sete anos, não sei como conseguiria sobreviver assim. É que preciso dessa bolsa para o leite e o pão com manteiga, senão, com o meu salário, apenas poderia obter lenha e chá uma vez por mês. É certo que tenho em casa outra despesa, uma gata negra que se anicha no meu colo enquanto escrevo à luz externo do Petromax. Dá-me muitos beijos na boca e confesso que os pelos do bigode que de início me repugnavam, agora até me excitam. É o meu vício. Se chama-se Angélica. Tenho olhos cor da opala, um brilho que lhe ficaria bem na coleira, se eu pudesse dar-me esse luxo. Pus-lhe aquele nome, porque aqui não há mais ninguém com quem verdadeiramente interagir ou quem fazer um gesto de carinho. Continuando assim, nunca me separarei dela e talvez venha a conseguir um estatuto qualquer de união de facto, que me dê vantagens fiscais. Mesmo a estas horas frias, mesmo a estas terras frias, chegam certas inovações e há que aproveitar os pequenos caminhos por onde a história escorre, como faz toda a gente. Texto 24 Pérdula Gostava de entrar de novo em ti, na auréola de luz que de ti manseamento emana, se soubesse de facto quem és ou onde estás. Por uma áldia que conduz às sombras da casa mais familiar e antiga, ao longo de um caminho limitado por ramos, que se fosse encorvando sobre mim, à minha passagem, caminharia, em sobressalto e medo de escorregar nos músculos de entretecer de cores os pés descalços. Embora junto de ti, se não possa comparecer, se não ferido, descomposto, imagino eu. Certamente iria com uma grande chave virada para a casa, preparada para entrar no pesado trinto e ouvir o seu rodado de ferrugem, porque a chave de uma morada que já foi nossa há anos ou séculos nunca se perde, mesmo quando alguém tenha querido expropriar-nos dela para sempre. Entre o cheiro e o som das dálias, pisando um caminho salpicado de pérolas, dessas que subsistem pelos anos fora para mesmo de noite conduzirem o fresteiro até ao lugar certo, seguiria. Entre os latidos de cães invisíveis e o pressentimento de passos escondidos, gordos de cor azul e, portanto, já não podendo voar, habitantes de raízes salientes das árvores. de ti me aproximaria como uma grande ave que regressa à casa, como uma aeronave que se faz à pista, voltando de um longo percurso glorioso, mas, todavia, rejubilando-o ao entrar entre as luzes que há o que no solho acolhedor lhe ilumina o trajeto. Num movimento que só termina no horizonte, no fim de um ecrã espetacular da noite, na sua ambiguidade deitada, com uma mulher que se reclinou num quadro de Delvaux e tem a nudez lunar afagando-lhe o corpo todo. Queria repousar entre as pegras, as drobras, as cortinas da escuridão, lá onde o movimento encontra o seu poiso rodeado de pétalas, sítio em que nos encostamos ao mistério do começo do mundo, ao pelo público da verdade. Aí, com as lua e as estrelas e as figuras esvoaçantes de Jagal sobrevoando-me, quereria ficar. Gostava de te procurar de noite, seguir um trilho, de cifrar códigos e sinais, sorrir com as falsas pistas, sabendo, como sei, que me esperas desde sempre na resplandescência do teu rosto, por detrás dos reposteiros repetitivos que todos os dias abro e fecho. Só precisava de um nome, um endereço, um papel velho amarrotado na rua, uma lágrima caída na testa, com um pingo de vela, um sinal qualquer. De certo, não é a pérola sozinha dentro da concha que me move, mas o próprio movimento de abrir, de agarrar com força as duas válvulas que se abrem para outras mais interiores e outras ainda, num movimento infinito, sumamente violento, podendo rasgar as mãos, enchê-las de cicatrizes, no hábito esforço desgarçarem a realidade para atingir o seu objetivo. Mas penso que junto a ti se não pode compraser com as mãos limpas, as unhas tratadas, o corpo untado dos segredos da cosmética, a estátua perfeita. Tu pedes em completude como que uma pessoa se aproxima de uma leoa, aparecida em plena noite, entre o mato primitivo. Eu sei que desconheces a viamência deste apelo, a sua trágica urgência, e não fazes ideia de como, por isso mesmo, ardo de ansiedade em te reencontrar, rosto único em que poderia finalmente ver face a face o grande mistério, a pergunta que anunciou o início. Pois tenho saudade dos tranquilos olhos que me aguardam e gostava de concluir este percurso que não pedi e que tu, num obsceno ato de poder sem limites, antes de consultar, antes de me consultar, iniciaste. Se esses olhos me olhassem com o frio e bril que deles espero, para trás de mim mesmo deixaria o meu torço reclinar, entregando-me totalmente à tua vontade, ao teu ódio e ao teu amor. como um corpo que desesperadamente atirasse para a frente toda a sua força moribunda, as suas vísceras ainda quentes, o seu próprio sexo ladejante. Texto 25 Prata Tem uma citação de Rilke na Elogia 1 Pois em nenhum lugar se permanece imóvel. O meu amor adoeceu e passou então a ocorrer sobre as mais diferentes aparências, como se as forças que o trabalhassem tivessem a ver em algo de fundamental com o princípio da metamorfose. Às vezes eu encontrava o pousado na berma do grande muro, olhando o nevoeiro, como que mirando fixamente e sem qualquer roupa, o interior desse halo que parecia subir lá de baixo, das profundezas do abismo, de onde a terra exala o seu hálito branco, aquele que sobe com lentidão e silêncio pelas encostas, absorvendo tudo, as árvores centenárias, os animais desadormecidos. Não sei se a sua fisionomia de grande ave seria suficiente para se lançar no vazio, vencendo, com os músculos prateados das asas, os olhos ralhados de vermelho e a vontade adunca das garras, a distância até a incógnita que parecia cercar o castelo. Outras vezes fui surpreendido de costas, descendo entre veredas para o rio por tempo quente e, portanto, permitir a hipótese de aí banhar, de aí ir banhar, acentuada pela visão das nádegas, cuja cor e concentração tanto contrastavam com o verde disperso da vegetação em volta. Não se sabe se alguma vez apareceu a flutuar à superfície das águas, como se fosse uma grande folha de nanufa, ainda viçosa, ou já entregue à deriva da corrente. Talvez para mim o mais perturbante fosse vê-lo sentado nos grandes canapés de verga das marquises, sempre de rosto invisível e como que parado no seu movimento, passando de estar continuamente absorvido no ato de ir bordando e debruçado para a frente do seu próprio segredo. Refletiam-se-lhe então nas costas as cores esfumadas dos vidros, muito variadas, possivelmente a simbolizar essa mesma indecidibilidade que alimentava as suas aparições. Foi então que sais de prata começaram a invadir a superfície da pele, como se fossem folhas espalmadas de fetos dermatológicos, muito finos e belos, e à medida que tais formas se espalhavam, a sua imagem ia-se progressivamente dissolvendo no outro mundo. Texto 26 e último Safira Aquele que escreve mesmo a meio da noite quando todos os outros dormem ou fornicam é aquele que foi tomado pela desinquiatação. Para essa almofada mesmo a do mais fofo sofá ou o tato da mais sedosa mulher são apenas consolos momentâneos. Sobre uma parede que segue atrás dele está sempre a imagem alcandorada de uma ruína, a do castelo de Duíno, o sobrancero ao mar Adriático e posadas numa mesinha que acompanha os seus passos as elegias de Rainer Maria Rilke, o visionário. Essas presenças não dão sossego podem fazer de um homem um herói ou um louco que tudo desperdiça num momento de decisão mas esse momento chegará e o pressente-o. O momento em que abandonando família animais domésticos e haveres na aparência atónitos perante a sua atitude tem de regressar precisamente ao âmago do seu pressentimento. quer dizer necessita de consagrar a palavra habitualmente gasta no comércio dos dias à dureza interior da pedra às figuras que respiram a poeira sépia das salas solitárias estender-se nu na vertical com uma safira sobre a cabeça preparar-se para a viagem iminente tu sabes pegar numa pedra torná-la preciosa livro pedras preciosas textos de mineralogia poética porto papiro editora 2007 conta a capa e em a surah . ii car co e car cam